Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje vamos conferir as notícias mais quentes do momento. Então, já deixa o like e bora começar. Giovanna Chaves surpreendeu seus seguidores ao compartilhar fotos usando um biquíni fio dental em Ibiza, na Espanha. Nas imagens, a atriz, famosa por interpretar Priscila no remake da novela juvenil Cúmplices de um resgate, posa de forma sensual enquanto está sentada em uma rocha. Verano, escreveu na legenda. Nos comentários, os seguidores não economizaram nos elogios. A web travou de tantos cliques para ver essas fotos, falou um seguidor, que adicionou um emoji de fogo. As cores dos olhos dela são maravilhosos, igual as águas do rio, falou outro fã. Completamente perfeita, linda demais, disse mais um enaltecido. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, compartilhe sua opinião e se inscreva no canal para novos vídeos. Ative o sininho para receber notificações sempre que publicarmos um novo vídeo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho